Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Daniela, eu sou brasileira com descendência japonesa e moro nos Estados Unidos há mais de 23 anos. Eu criei esse canal o ano passado porque eu queria dividir as minhas descobertas sobre moda, me apaixonei por moda, mas eu senti que eu me perdi um pouco nesses últimos meses. Eu nunca fui muito consumista ao extremo, eu sempre dei muito valor às experiências e eu até brincava antes, quando eu via uma bolsa, eu falava, nossa, isso dá para fazer três viagens. Mas em 2020, tudo mudou, como vocês sabem, e eu acabei descobrindo as compras online. Então eu sinto que nos últimos dois anos eu adquiri mais coisas do que eu realmente precisava e isso acabou fazendo com que eu me perdesse realmente um pouco nessa ânsia de estar sempre comprando. Eu não vou dizer que isso foi totalmente ruim porque eu acabei descobrindo a diferença entre os tecidos, os tecidos naturais, os bons cortes e a diferença entre as marcas com mais qualidade versus as de fast fashion que a gente já estava mais acostumada. Eu até acabei mudando o meu estilo porque eu acabei descobrindo que eu realmente não estava vestindo o meu corpo como eu gostaria. Eu realmente mudei totalmente a modelagem das minhas roupas. Eu usava muita roupa justa e acabei me apaixonando pelos estilos de roupa mais oversized, mais larga, mais sem marcar o corpo, que não era uma coisa que realmente eu via no meu dia a dia, mas online eu acabei descobrindo e isso realmente foi uma coisa muito boa para mim nesse tempo que eu comecei a me interessar pelas compras online. Mas chegando no final do ano passado, depois desses dois anos de pesquisas e compras e adquirindo coisas que eu achei que eram mais o meu estilo, eu acabei descobrindo que eu tinha acumulado muita coisa e eu estava mais ansiosa. Eu fiz até um vídeo sobre isso, eu achei que comprando eu ia ficar mais feliz, mas na verdade isso estava realmente aumentando muito mais o meu nível de ansiedade. Eu realmente percebi que eu tinha ficado viciada em comprar coisas caras, de boa qualidade, mas com desconto. Então realmente esse era um rush que eu tinha de estar tentando descobrir coisa boa, cara e acabava pagando um preço bem pequeno por elas com desconto, geralmente. E na verdade isso nunca foi um intuito de Izebi, porque isso nunca foi o meu estilo de adquirir coisas para mostrar, mas realmente era uma sensação boa que eu conseguia sentir, que era adquirindo aquela peça que eu realmente queria. sem pagar o preço total nelas. Então como eu contei no vídeo anterior sobre as compras da Black Friday, foi realmente na época da Black Friday, no final de novembro do ano passado, que a minha ansiedade estava no pico, eu estava naquela correria de comprar e descobrir, pegar coisa com desconto, e eu percebi que eu precisava parar. Eu realmente tinha perdido totalmente a mão na maneira como eu estava comprando, e a ansiedade vinha da vontade de comprar mais, da vontade de receber mais desconto, e também a ansiedade vinha depois, quando claro, chegava a conta do cartão, e eu percebia que eu tinha gastado mais do que eu deveria. Eu percebi que, naquela época, que as promoções sempre existirão, não é uma coisa que é só de uma vez, vem uma vez, e que eu vou perder aquela oportunidade, e realmente eu descobri que eu não estava mais deixando esse fomo, que é o Fear of Missing Now, controlar a minha vida. Eu resolvi que eu ia realmente deixar aqui o Jomo, que é o Joy of Missing Now, participar mais do meu dia a dia, e a minha vontade realmente foi de parar de comprar, e redescobrir as peças que eu já tenho, porque nos últimos dois anos eu adquiri peças muito boas, mas que eu não estava usando, eu estava deixando encostadas no armário, na busca de mais coisas. Nesse ano de 2023, eu decidi fazer um Low Buy Year. Eu não vou fazer o No Buy, que seria 100% sem compras, porque isso eu sei que não funciona para mim. Eu gosto realmente de poder decidir e escolher. Eu acho que o Low Buy é melhor para mim, no meu caso. Eu sei que eu posso comprar, mas eu escolho não comprar. E eu sei que peças especiais podem aparecer, então eu não quero me privar de realmente falar isso eu não posso ter. Eu quero realmente tentar controlar isso de comprar muito, sem pensar, correndo atrás dos descontos, e realmente analisar mais o que eu vou adquirir daqui para frente. Então a gente já está quase no final de janeiro, e eu já estou nesse Low Buy, eu não comprei nada ainda, e não estou ansiosa, nem estressada, porque eu sei que o dia que eu realmente encontrar alguma coisa que vai agregar, eu posso, mas agora eu estou decidindo o que eu não vou fazer. Eu tenho um vício por coisas bonitas, e eu não quero deixar esse vício me controlar. Ultimamente eu tenho admirado muito os designers japoneses, eu estou praticamente obcecada com o estilo do Yodi Yamamoto, e do Issei Miyaki. Não adquiri nada ainda, mas tenho namorado várias peças, e sendo peças bem caras, eu realmente tenho feito um wish list, mas eu não tenho realmente planos de adquirir nada agora. Eu estou tentando usar as peças que eu já tenho para montar looks seguindo o estilo deles, que realmente bate muito com o meu, e realmente esse fim de semana eu acabei usando o vestido preto que eu tenho há muito tempo, coloquei o blazer, o coturno, e consegui praticamente fazer um estilo Yodi Yamamoto com o que eu já tinha. E eu acho que essa é agora a direção que eu vou tomar no meu canal, que é não comprar mais tanto, mas dividir com vocês a redescoberta das peças que eu já tenho. Eu acredito que muitos de vocês também têm várias peças que vocês não estão usando, porque a gente começa a ser muito influenciado com essas compras, esses hauls, comprinhas daqui, comprinhas dali, e tendência, e como vocês perceberam, as tendências estão mudando muito rápido. Então, o que num dia o loafer está em alta, daqui quatro meses, você vai falar, eles vão falar, não, o loafer não está mais em alta, agora é a sapatilha. E que foi realmente o que eu vi num vídeo recente. Então, pra você que investiu num loafer, porque era tendência, você vai deixar de usar, eu acho que não acho que a gente tem que redescobrir as peças que a gente tem, e tentar montar looks com essas peças, sem ter que estar comprando sempre o que é do momento, e o que é da modinha. Então, como eu falei, o meu propósito esse ano, é realmente redescobrir tudo que eu tenho, e usar o máximo possível essas peças. Até mesmo em casa, eu comecei esse ano usando em casa, uns sweaters que eu tinha de boa qualidade, de cashmere, mas que as cores não batiam muito com os looks. já fazia uns dois anos que eu tinha essas peças encostadas no armário. E eu comecei a usar essas peças dentro de casa mesmo. Porque eu acho que a gente merece ter conforto, a gente merece ter esse luxo de poder usar, até mesmo dentro de casa, uma peça que faz a gente se sentir bem, que traz alegria. Eu não digo luxo pelo preço das coisas. Eu digo luxo de você poder usar uma peça só pra você, sem ter que ter uma peça pra certas ocasiões. Então, eu tenho usado realmente sweaters de cashmere que estavam guardados por dois anos no armário, em casa. Eu coloco, eu me sinto bem, eu acho que esse é realmente o propósito de usar tudo o que eu tenho. Então, eu decidi que eu vou mudar a direção do meu canal. Eu realmente estou precisando levar uma vida mais leve. Eu acho que muitas pessoas também já estão ficando cansadas dessa busca incessante pela peça do momento. E essa peça do momento tá trocando tão rápido que a gente não dá conta de estar sempre seguindo o que tá na modinha. Então, vou tentar redescobrir o que eu já tenho. E eu acho que você aí também pode fazer o mesmo e amar as coisas que você já tem. Minha meta esse ano é ter um ano mais leve. E se essa é a sua meta também, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Porque essa troca de informação, essa troca é muito boa pra gente poder crescer junto e compartilhar os conhecimentos e tentar realmente viver uma vida que significa mais do que comprar e adquirir. Essa ansiedade, a gente tá sempre buscando o próximo objeto do momento. Tá trazendo muito estresse pra vida da gente. E eu acho realmente que a gente precisa começar a viver uma vida mais leve e focar em outras coisas que não seja só adquirir bens materiais. Então, vamos juntos nessa jornada pra ter uma vida mais leve, usar o que a gente já tem. E se realmente aparecer alguma coisa que a gente acha que vale a pena, que essa não seja uma compra só por impulso, que seja uma compra bem pensada, bem analisada, pra depois a gente não ter nenhum arrependimento, seja por ela ficar encostada no seu armário ou porque a conta do cartão de crédito chegou e a gente não sabe como vai conseguir pagar. Então, vamos juntos nessa. Um beijo, até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.